E aí galerinha, suave aqui quem fala é o Thiago da 4Play, hoje galera, tô trazendo mais um capítulo aqui, né, nossa série aqui de Oceanis Home, né, terceiro capítulo se eu não me engano, se eu não tiver me enganado, então, é, a gente fez a fogueira aqui, lembrando, recapitulando, a gente fez a fogueira no último episódio aí, somente fogueira, né, a gente tá procurando um item ainda, eu fiz uma story in box aqui, eu vou ver pra que serve, achei pra criar itens, né, vou colocar aqui mesmo Vou colocar aqui mesmo Beleza, pra que que ela serve, na olhada? É pra guardar itens, né, galera, isso mesmo, ó, posso tá guardando itens nela, então vou passar itens da bolsa pra ela, né, passa menos, é, passa 6, as coisas que eu não vou usar muito, que é bala de coach, ok, plantação, que é plantação, cenoura, né, que eu vou usar pra plantar depois O peixe eu vou usar pra comer, o café eu não vou usar agora, e lenha eu vou deixar no inventário, é que eu vou juntando lenha aí, né, beleza Nossa story box já tá pronta aí, já cabem alguns itens, bacana, né, beleza, tranquilo Então eu acho que a gente, eu vou apagar essa fogueira aqui, porque a lenha, né, cara, vai muito rápido Então eu vou apagar a fogueira aqui, e vou dar uma procurada, e eu vou catar madeira e procurar alguma coisa nessa, nessa ilha aqui, né, galera Eu acredito que é pra ter alguma coisa aí, pelo fato da ilha ser enorme, né, mano Se não tiver eu vou ter que avançar pra próxima ilha aí, pra ver se encontra alguma coisa melhor Tá muito baixo o som, né, deixa eu aumentar um pouco o som aqui Beleza Melhorou, né, mano Tá bastante madeira aqui, e coletar pedra também, galera, pra gente tá fazendo alguma coisa bacana aí Avançar aqui O ruim de coletar as coisas tem que ficar apertando o botão, cara Não tem o esquema de você segurar e ficar batendo sozinho, entendeu É bem ruim isso É meio cansativo, né Já é monótono, né, tem que catar madeira E até ficar apertando o botão é mais complicado Então, galera, eu vou seguir o caminho reto aqui A casa tá aqui, eu vou seguir um caminho reto aqui Ver se eu encontro pedra, essas coisas aí Pra gente, né Então o negócio aqui, não sei o que que é É pedra, beleza Tem bastante pedra aqui, pelo jeito Dá pra catar bastante pedra Parece uma barra de ouro, né Uma pedra de ouro Tranquilo Tá catando bastante coisa aqui Bastante suplimentos Nossa, duas batidinhas A pedra já sumiu, mano Tem bastante tipo de minério, né, cara Que a gente coleta Que eu não sei pra que que serve, não A gente vai descobrir com o passar do tempo aí, né Onde tá a casa lá no fundo, né Acredita que a gente já se perde da casa, galera Acredita, velho Eu vim somente reto e já perdi Ah não, a casa é lá no fundo, se eu não me engano É, tranquilo Que a ilha é muito grande, cara Você acaba se perdendo, né Deixa eu dar uma olhada Catar essa pedra aqui também Eu vou ver o que a gente vai poder tá criando já Tranquilo Tranquilo Vou dar uma olhada aqui na bolsa Criação Tá vindo um bagulho bacana aqui Que eu achei, cara Pra gente tá criando Que é isso daqui, ó É, guardian wind Guardian bed, sei lá Pra gente tá plantando alguma coisa Cultivando as coisas, né Pelo menos aí a gente não vai passar fome, né Eu vou tá fazendo isso aqui E vou tá Tentando plantar alguma coisa nela, né Vamos ver se a gente consegue aí Pronto Feito aqui Já vou deixar no esquema aqui pra depois Vou coletar mais pedra Ver se tem por aqui mais pedra, né Não sei sair muito da região aqui Da perto da casa Tem mais uma aqui Beleza Mais pedrinha aqui pra gente Tá tranquilo Tá de boa É Eu acho que eu vou dar uma Vou voltar pra casa agora Vou ver se a gente consegue fazer A nossa mini horta, cara Pra gente ter Comidinha em casa Nada a ver, né Mas tá bem Vamos ver, então O que a gente consegue fazer Lembrando que hoje, galera Tem uns, dois Três vídeos por aí Ou mais, né Depende de quando eu conseguir gravar aí Hoje é um dia que eu tô Que eu tô de folga E eu consigo tá trazendo mais vídeos Pra vocês aí Deixa eu pegar a bolsa aqui Deixa eu pegar o negócio que eu fiz Esse aqui, ó Eu vou pegar também aqui na Storybox Nossa Nossa caixinha aqui Vou pegar a cenoura, cara Isso mesmo Vou catar a cenoura Pra ver se a gente consegue plantar Alguma coisa dá pra guardar Isso aqui? Não sei Eu não sei o que que vai Pra que que uso Então eu não vou guardar por enquanto, né Nossa, que isso aqui Cliquei um bagulho gigante, mano Ah, não Será que eu faço aqui, galera? Plantação? Não Fazer meio Meio afastado da casa, né Parcialmente Essa vai ser nossa base Pra início, né Até a gente pegar bastante mantimento E bastante suplimento E também descobrir como faz a base Aí sim a gente parte pra outro lugar Tô tentando colocar aqui Mas é difícil Colocar num lugar mais amplo Aqui Tem que ficar verde, né Pronto Tá bem próximo da casa, né Bem fácil pra coletar o item E depois coletar as plantações Pra plantar Ah, só clicar aqui na cenoura 13 horas Nossa, vai demorar, hein Que bacana, mano Beleza, nossa plantação já tá Feita aí, galera Legal, cara Legal, cara O que que é isso aqui? Sei lá Beleza Já tá feita a nossa plantaçãozinha Eu vou guardar isso daqui Tem mais uma cenoura ainda pra tá plantando Eu tenho que fazer mais horta 13 horas Vai demorar pra caramba Chão, é chão Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ir pra esse lado agora Já que eu fui pra aquele Eu vou pra esse lado aqui Atrás da casa Ver se encontro mais algum recurso, né Aparentemente dá pra gente fazer mais nada, né Deixa eu ver aqui Ana Manchete Pé de Cabra Arc Flash também não dá Dá pra fazer isso aqui Ah, é flecha Mas a gente tem arco e flecha Então não compensa, né Vou fazer o seguinte Vou ver aqui Dá pra fazer tocha, cara Pra gente tá explorando a noite também Clote Eu não tenho clote Onde pega clote? Não sei Fornalha Tem que fazer uma fornalha depois Precisa de pedra Então vamos procurar pedra, galera Pra gente tá fazendo uma fornalha aí Acredito que vai precisar Algum tipo de combustível Pra ligar a fornalha também, né Assim como precisou na fogueira, né Então vamos procurar pedrinhas Então eu vou somente reto Reto e reto e reto Direto e reto Se eu encontrar alguma pedra nessa região aqui Beleza Se eu não encontrar A gente vai partir pra próxima ilha, né Meu, a vegetação tá bem bacana, cara Eu vou coletar umas árvores aqui Aproveitar que já tá bem Bem próximo aqui, né Galera, eu ia trazer o Um episódio da Bando Nerd hoje, cara De sobrevivência Mas meu save foi apagado Cara, eu vou reiniciar A série aí Rapidão Vou chegar onde eu estava Ainda bem que eu não tava muito avançado, né Se eu tinha gravado dois episódios Eu vou Pegar as coisas que eu tinha pegado já Deixar no ponto de bala, né Pra gravar o terceiro episódio já Normal, galera Como se a gente não tivesse perdido nada Entendeu Mó desânimo, cara Eu cheguei, fui gravar O bagulho tava Não salvou, mano Não sei porquê Não sei se eu apaguei Eu tava limpando o celular Se eu dei Tirando os arquivos antigos E eu achei que eu acabei apagando o save Alguma coisa do game, mano Eu falei Puta que páreo, velho Mas tudo bem Mas lembrando que vai ter ainda A série vai continuar Só aguardem aí Eu voltar Mais ou menos onde eu tava, né Aí eu já retorno A gravação aí Então vamos lá Voltar pra casa aqui Casa tá pra cá, né É Eu acho que eu vou mudar de ilha, hein Galera O que vocês acham aí? Acho que eu vou tá mudando agora Essa ilha não tem mais nada produtivo aqui A gente só catou pedra e madeira, né Não encontro mais nem pedra Mas você tem ideia Quer dar mais um pouco de madeira aqui? Beleza Deixar minha plantação aqui Deixar minha casa também Tchau pra vocês Deixa eu trancar a porta Antes de eu ir embora Pronto Que idiota, né Então beleza Vamos mudar de ilha aí Pra ver se encontra alguma coisa bacana Na outra ilha E essa ilha aqui Aparentemente É grande, cara Mas tem pouco recurso, né Ainda bem que a gente encontra Uma casa, pelo menos, né Ah, vai ter que salvar primeiro, né Galera É verdade Salve, game Se eu não consigo Tá mudando de ilha aí Beleza Sempre eu peco em Em clicar aqui num barco, velho É bem complicado clicar aqui Acredito Aí, ó Vamos pra essa aislante Não, não tem como Precisa Pra viagem Precisa Duas Duas garrafas d'água Dois milt Deve ser Não, milt Deve ser carne E dois café Vamos ver o que a gente tem aqui No inventário já Eu acho que vou ter que caçar algum animal, galera Pegar Pegar carne aí Vou comer um pouco de mantimento aqui Beleza Eu tô com sono, cara Eu preciso estar fazendo uma cama também Eu vou ver o que tem aqui na Nossa Caixa aqui Deixa eu ver Caralho Porra Um café Um café e garrafa d'água Não tinha espaço Deixa eu pegar aqui De novo Beleza Essas são duas garrafas d'água Eu vou tomar um pouco d'água Vou deixar três garrafas d'água no esquema E tranquilo, né Então vou tomar um pouco d'água aqui também já Tomei E eu vou ter que procurar, cara Mais café Que vai ser difícil, né Eu acho que vou ter que esperar Essa plantação de cenoura Pra me colher Aí sim tentar plantar o café Porque eu acho que não dá pra plantar Com duas coisas ao mesmo tempo Deixa eu dar uma olhada se dá Não sei Quem sabe Vamos ver Ixi, plantei, mano Eu bebi, na verdade Olha que mancada Que burrice, cara Agora no caso Eu vou precisar de dois cafés, velho Acabei tomando o café À vez de plantar Então eu vou seguir Em frente aqui Se eu encontrar Algum animal Ah, tem um animal aqui Mas não é o que eu quero Coelha Ainda bem que é coelha Porra, para aí Beleza Ah, tem alguma coisa Ah Bastante coisa Ele dá, hein, cara Vou ter que liberar espaço Se eu for caçar mais Os animais aí Isso que é inventário Do coelho, né Inventário do coelho É isso mesmo Então Se eu precisar de mais coisas Cara, eu vou ter que liberar O inventário lá Vamos lá, então Bacana Ainda bem que a gente Encontrou um animal Que não ataca a gente Né, cara Um coelhinho bem Bem de boa A gente não vai ter problema Quanto animais Selvagens aqui Por enquanto, né Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Guardar esses itens aqui Que pena Que a gente perdeu o café, caralho Eu tô lembrando Eu tô pensando no café Que a gente perdeu ainda Tudo bem, vai Eu vou guardar aqui Umas coisas aqui Tipo, clout Vou guardar essas coisas aqui Guarda tudo, vai Isso aqui Tudo Isso aqui Tudo Carne A gente já tem uma carne Precisa de duas Pra tá viajando Lembrando, né Agora de café A gente ia precisar de dois também Que pena Que pena Mas tudo bem, vai Garrafa d'água Eu vou deixar aqui Deixar aqui Deixar aqui Caramba Beleza Cenoura Deixei aqui no inventário Eu vou fazer o seguinte Agora eu vou catar mais Vou tentar caçar mais coelho A caça aos coelhos Hoje é E Pra gente procurar café também, né Não vai ter como plantar mais A gente procurar Não sei aonde Tomara que tenha mais alguma base aqui Mais uma carninha pra gente aqui De boa Alguém gritou O coelho tá morto Aqui ainda Bacana, cara O respawn não some Deixa eu tirar uma foto aqui Uma print Uma print Espera aí, fi Olha você Tem muito coelho aqui, hein Olha que esses bichinhos correm pra caralho, mano Já era, fi Tem alguma coisa nesse coelho aqui? Tem Lógico que tem, né, mano Dois coach Nossa, bastante coisa Ele dropa, cara Bacana Pelo fato do coelho ser bem pequeno Ele dropa bastante coisa Coelho morto aqui Não vai ter matado esse coelho aqui, caralho Tinha que tirar uma print, cara Pra ser de capa do vídeo, mas Tá bem complicado Coelho não vai parar pra foto, né, cara? Ele não tá parando aí pra me matar ele Mas vem pra foto Ah, vai morrer Vai morrer, filho Não quer aparecer na foto? Não quer ficar famoso antes de morrer? Cadê você, filho? Para aí Esse coelho tá muito rápido, mano Deve ser o pai Deve ser o pai Não tô conseguindo atingir ele, mano Acredita nisso? Mas eu vou perseguir até a morte A morte dele, é lógico Obrigado 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 Obrigado